Ligaram do banco. Tu tá descoberto em três pau. Três? E um negativo? Cadê o meu talão? Que isso? Vou cobre hoje e vou devolver cheque. Eu tô anotando legal, o último cheque foi subir mercado de sábado. Dado, você não deu pré-datado pra todos aqueles meus exames? E aí, beleza? Avisa a galera que eu já vou começar. O Dado teve um probleminha aí. Tá ligado? Vai lá, vai lá. Romão? E aí, tu ouviu um monte de matéria que saiu no jornal só por causa da vitória do Dado? Graças a tua iniciativa. O campeão é ele, cara. Faz muito tempo que você cobre o Dado? Praticamente desde que ele entrou aqui. Aí a gente se via no mesmo bairro, mas a gente não se bicava muito, não. Aí vieram as competições, mesma viagem, mesma concentração. A gente acabou virando irmão. Você não trabalha mais com seu pai? Ai, cara, agência de publicidade não é pra mim, não. Meu pai me engolia porque eu fingia que trabalhava e ele fingia que acreditava. Alguém tinha que correr atrás dos secretários pra elas não ficarem gordas e paradonas. Você já pensou em se dedicar a fundo à academia? Olha, Fausto, não querendo ser esnobe, mas levar a sério isso daqui pelo que pagam. Não precisa ser como assalariado. Por que não como sócio? Fausto, querido, deve ter havido algum engano, não é? Um lamentável engano. Engano não te pôr na rua por pena, Dori. Isso aqui não é um mercado peça. Mas eu não estava vendendo joias. Claro que não. Chamar isso aqui de joias é chamar a iranilto de Ronaldinho. Isso aqui é bijuteria barata, me dá essa bolsa, Dori. Veja bem, Fausto, não são bijuterias e não estão à venda. É que as meninas mostraram curiosidade quando eu mencionei a coleção de joias de vovó. E eu quis mostrar, essas meninas estão sem cultura, não é mesmo? O que são verdadeiras joias. Nani, colarzinho de coração, me dá essa bolsa, Dori. Não, não. Falta a bolsa. Fausto, Fausto, querido, eu preciso deste emprego. O pequeno Bart precisa deste emprego. A minha pequena mãe precisa deste emprego. Quem me denunciou não fez de caso pensado. Quem sabe não foi uma das meninas que mostrou interesse pelas joias? Elas que sempre rejaram, eu aplombo. Veja bem, eu quero que o céu desabe sobre a minha cabeça com toda a violência de que só Deus é capaz se eu estiver mentindo. Saudades de mim? Não, você está caindo errado. Tem que cair com o outro lado do orço, senão você vai acabar se machucando. Vai lá, faz comigo. Quem quer? Braço aqui por trás, encaixa o quadril. Vai lá, lá embaixo. Boa. Foscou? Não, é que deviam proibir esse golpe para velhinho. Ainda bem que o horário acabou. Valeu. Ficou ele, hein? Que beijão, né? Valeu. Nem vem falar em decadência agora. Eu não chuto cachorro morto, não. Eu estava frio, eu não devia. Cara, você está se acabando. Olha só como essa musculatura está tensa. O que é isso? Olha, nem vem que eu finjo que não perceba a tua boa Alice, tá? Ai, Romão, para que está doendo, cara. Ô, Dado, se eu comprasse uma parte da academia, meu pai insiste para eu ter um negócio para mim? Vai começar justo com falido? É, são os mais baratos, né? O Fausto me fez uma proposta de vender uma parte. Ai, eu achei legal que de repente possa te dar uma força. O Fausto desistiu? Ele quer vender a parte dele para você? Não. Cara, você está se ferrando à toa. Você está nadando, nadando e não consegue chegar na praia. Cara, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Eu quero a tua parte. Ai, você fica zerado e eu substituo eles no teu lugar. Topa?